Oiê! Começando mais um vídeo e hoje eu vou passar pra vocês 5 opções maravilhosas pra substituir o almoço. É saudável, é delicioso, é facinho de fazer. Ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like, tá? É super importante aqui e me segue também lá no meu Instagram, que é drickacomk.livi.com dois L's. Bom, agora eu quero falar pra vocês as receitinhas que eu separei. Olha só o que vai ter. Vai ter um salgado muito gostoso, né? Que é um famoso assim, salgado maromba, que é muito, muito delicioso. Vai ter também a minha famosa pizza led, bake de potato, feito com batata doce, uma coxinha. Aí vai ter também um lanche natural, meu Deus, mega delicioso. Bom, gente, agora partiu receita. Bom, a primeira receita que eu vou passar é o salgado maromba. Anota aí os ingredientes. 100 gramas de frango desfiado e temperado. 80 gramas de abóbora cozida. Cominho, tomilho, sal rosa, curry. E agora é só colocar no processador. Bom, agora eu vou passar a receitinha da frango desfiada. Salete. Anota aí os ingredientes. 2 ovos, 2 colheres de sopa de água, tempero ao gosto. Eu vou usar sal rosa e pimenta. E pro recheio eu vou usar molho de tomate, mussarela fatiada. Eu usei 2 fatias. Peito de peru, usei também 2 fatias. Manjericão ao gosto e orégano ao gosto. E agora eu vou misturar todos os ingredientes da massa. Vou passar óleo de coco na frigideira. Você pode usar o óleo que você está acostumado a usar no seu dia a dia. Eu gosto muito de usar óleo de coco nas minhas receitas porque eu acho que é um óleo mais saudável. Vou colocar a mistura na frigideira e levar no fogo baixo. Vou virar dos dois lados, aí depois eu vou desligar o fogo e colocar o recheio. E aí E aí Depois de colocar o recheio, eu vou colocar novamente no fogo baixo E aí eu vou tampar a frigideira até o queijo derreter E agora eu vou passar a deliciosa bake de potência Uma batata doce inteira cozida Meia colher de sopa de manteiga E eu vou usar a manteiga ghee Um ovo Feito de peru picado Usei uma fatia Duas fatias de mussarela picada Manjericão a gosto Sal e pimenta a gosto Eu vou tirar a parte de cima da batata doce Como se fosse a tampa da batata doce Agora com a colher Eu vou cavar a batata doce Eu vou colocar a manteiga ghee aqui no meio da batata doce E agora eu vou quebrar um ovo Vou colocar o peito de peru A mussarela O manjericão O sal e a pimenta Agora eu vou colocar na forma com papel alumínio E eu vou levar no forno Ele já está pré-aquecido a 180 graus Por 25 minutos Que tal agora uma coxinha maravilhosa Para comer sem culpa 100 gramas de frango desfiado 270 gramas de batata doce cozida Meia xícara de cebola picada O sal rosa Açafrão O curry A pimenta caiena E o tempero é do Guedes Anota agora os ingredientes que eu vou usar Para fazer o recheio da coxinha 100 gramas de frango desfiado E eu vou temperar o recheio Com os mesmos temperos que eu usei para fazer a massa Então primeiro eu vou temperar o frango Que eu vou usar na massa e no recheio Eu vou dourar a cebola na água Eu vou acrescentar o frango desfiado E também os temperos O frango desfiado que vai para a massa É melhor que ele esteja mais sequinho Agora o frango desfiado Que vai ser usado para o recheio Ele já pode estar mais molhadinho E agora que eu já temperei o frango Vou fazer a massa da coxinha Vou colocar no processador A batata doce E o frango temperado Vou jogar um pouquinho do sal rosa Aqui na massa Porque o meu frango Ele já estava bem sem sal Agora eu vou colocar mais um pouquinho Para acertar no sal E vou processar mais um pouco Agora eu vou moldar a massa Eu vou empanar a coxinha com ovo E com a farinha de linhaça dourada Agora eu vou levar no forno Que já está pré-aquecido E vou deixar lá de 10 a 20 minutos Até a coxinha ficar bem douradinha Vai ter também esse lente natural Muito, muito delicioso Para fazer o sanduíche Eu vou usar o pão de forma E eu gosto de usar o pão 100% integral Bom, gente Para fazer o patê Eu vou usar cenoura ralada Beterraba ralada Um tomate picado Cebola picadinha Uma xícara de frango desfiado Milho Eu gosto de usar esse milho aqui, gente Que é milho a vapor E para a sua receitinha ficar ainda mais saudável Você pode usar a própria espiga do milho, tá? Vai ficar ainda mais saudável E eu vou usar, gente Esse requeijão aqui Sem lactose Bom, gente De temperinhos Eu vou usar safrão Curry Sal rosa Pimenta caiena Orégano E pimenta do reino Bom, gente Então agora eu vou fazer o patê Eu vou colocar o frango Vou misturar o tomate A cenoura A beterraba Ó, gente A beterraba e a cenoura Eu não usei tudo, tá? Usei mais ou menos Umas três colheres Três a quatro colheres Vou misturar aqui A cebola Umas duas colheres de sopa O milho Eu vou misturar uma Duas colheres de sopa A quantidade, gente Eu sempre vejo na hora Eu gosto de sentir assim O clima da receita Que daí na hora eu vejo Ah, se eu vou colocar uma colher Duas Bom, o que mais que tem pra misturar? Ah, então agora eu vou pegar outra colher Pra misturar o requeijão Requeijão Eu sempre coloco De pouquinho em pouquinho Uma colher Mexo Pra eu ver como que vai ficar Eu não gosto nem muito mole Nem muito, enfim Nem muito duro Ainda precisa de mais uma colherzinha Tá quase ficando no ponto Vou colocar mais uma colherzinha E já vai ficar agora No ponto que eu gosto Então eu usei três colheres de sopa A terceira foi uma colher mais Não foi tão cheia Eu vou temperar O meu frango tava sem tempero nenhum Então agora que eu vou colocar o temperinho Jogar o sal agora Colocar um pouco da pimenta caiena A pimenta caiena eu coloco um pouco mesmo Senão vai ficar muito forte Jogar o curry e o açafrão Esses dois eu amo Gosto de colocar um monte Orégano é outro tempero que eu amo de paixão E um pouquinho da pimenta do reino preta São temperinhos que eu gosto de usar Temperinho, quantidade, qual usar Fica assim a gosto Que vocês tem em casa E que vocês gostam Ficam esses como sugestão pra vocês Bom, patêzinho já tá pronto Prontinho, gente O patê já ficou pronto Bom, e agora é só rechear o sanduíche A quantidade, gente, é a gosto Eu gosto de bem recheado Eu sou bem exagerada assim com recheado Com recheio Primeiro sanduba já tá pronto Agora eu vou fazer os dois Os outros dois Saindo o segundo sanduba E saindo agora o terceiro sanduba Gente, eu quase esqueci de fazer uma coisa Que eu amo fazer E que eu acho que faz uma diferença da vida É jogar orégano aqui em cima Bom, eu acho que dá um gostinho super mega especial Bom, gente, vou enrolar agora com plástico filme Bom, gente, eu vou enrolar agora com plástico filme Bom, gente, eu vou enrolar agora com plástico filme Bom, gente, quem não quiser usar plástico filme Pode usar alguma embalagem Pode usar embalagem de plástico, livre de bisfenol Ou pode usar uma embalagem de vidro Tempo de conservação até 3 dias na geladeira Gente, desculpa esse barulho Mas eu precisava muito, muito gravar esse vídeo Vizinho, acaba logo a reforma É isso, minha gente, ó Desculpa pelo barulho Mas eu espero que as receitas assim Vocês tenham gostado Tenham valido muito, muito a pena Obrigada Obrigada por assistir o vídeo Ó, se inscreve no canal, tá? Eu amo falar aqui no canal Cuida saudável, sem neura Adoro passar por ansiedade pra vocês Me segue também no meu Instagram Andrika.olive Com dois L's E segue esse vídeo com barulheira Mas é o que temos pra hoje, né? Beijo, até o próximo vídeo Tchau